Olá, meus delicinhas da internet, meu nome é Marilyn Gini e hoje eu vou falar sobre orbiting. Ficou curioso pra saber o que é isso? Então bora comigo que eu vou mostrar. E eu sempre deixo aqui embaixo na e-book de informação vários links, sendo que um deles aí é o link para o pompoarismo, onde você vai ter dicas incríveis de como deixar a sua vagina mais fortificada. E eu sempre deixo aqui embaixo na e-book de informação vários links, sendo que um deles é para o pompoarismo, onde você vai ter dicas incríveis aí para ter uma vagina mais fortificada. Orbiting, ele pertence à mesma família do ghosting. Eu já fiz um vídeo explicando aqui o que é ghosting, vem de ghost, de fantasma, que é quando o cara simplesmente desaparece da sua vida sem deixar nenhum rastro. No orbiting, a pessoa simplesmente fica te stalkeando pelas redes sociais. Então assim, o relacionamento acabou, vocês não têm assumidamente nada a ver mais um com o outro, mas o cara fica ali orbitando nas suas redes sociais. Então fica vendo seus stories, às vezes até likes na sua publicação, coraçãozinho, mas não quer absolutamente mais nada com você e em muitos casos, inclusive, ele terminou já com você. Existem algumas explicações para este fenômeno. Uma das explicações possíveis é que a pessoa não tem nada o que fazer e está ali vendo as suas coisas. A segunda possibilidade é um movimento calculista da pessoa. Então, ela acha que é bom manter perto dos olhos, mas longe do coração. Ela não quer envolvimento... O que você está rindo? Por que você riu? Está igual o caso do outro, nem quer nem sair da moita. É, nem quer nem sair da moita, a mama está falando. É bem isso mesmo. Então, cara, ele está ali, está olhando tudo o que está acontecendo, mas não quer, mas quer saber o que está acontecendo, entendeu? E o último é o famoso FOMO, né? Que eu já até fiz um vídeo aqui, também já fiz vídeo sobre todo, adoro. Que é o Fear of Missing Out, que é quando o cara tem um medo de estar perdendo alguma coisa, né? Então ele sempre está ali olhando o que você está fazendo. Enfim, é uma situação bem complicada, porque às vezes o cara não quer nada com você e você ainda nutre algum sentimento, você tinha alguma expectativa e o cara fica ali meio que alimentando uma coisa que ele na realidade não quer. O ideal, nesse caso, se você ainda está sentida, ainda está magoada, ainda nutre algum sentimento por ele, é você bloquear, sabe? Ninguém tem mais que ficar orbitando ao teu redor aí, xeretando, já que não quer nada, libera a moita. E é isso aí, porque acaba sendo muito machuca, né? Quando você está tentando esquecer a pessoa e toda hora você vê ali um like da pessoa, um coraçãozinho, é bem complicado. Então bloqueia mesmo, tá? O infeliz, para ele não saber mais nada. Se não te quis, também não vai ficar mais orbitando na tua life. E é isso aí. Se livra desse inferno logo antes que piore, porque só vai piorando, a tendência é só piorar. E você aí de casa, já teve alguém orbitando na sua vida virtualmente? Porque tudo isso acontece, né, no mundo virtual. Me deixa aqui nos comentários, porque eu quero saber. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar um gostei pra mim aqui embaixo. Isso é mega importante para o crescimento do meu canal aqui no YouTube. E tem aquele botão que eu sempre falo por aqui, em inscrever-se. Apenas um clique. Você já está inscrito, me siga lá nas redes sociais, eu vou ficar muito feliz de ter você comigo. Um beijão, mais um beijão bem grande nesse seu coração gigante. Fique na paz e até a próxima! Tchau!